Quando olho para o mundo Que esperança posso ter Nas riquezas ou governos Em quem posso me valer Injustiças e as mortes Violência e desamor Desespero em toda parte Este é um palco de horror Mas nós temos a promessa De que Cristo vai voltar E quando Ele vier Tudo isso vai mudar Jesus Cristo então dirá No suspiro em desabafo Quanto esperei filhinho Pra envolvê-lo em meus braços Vou levar você pra casa Pra uma festa de família Vamos celebrar a vida Sem mil anos cada dia Vou tornar as despedidas Em canções de reencontro Reinará Só alegria Nunca mais A dor E o pranto Jesus Cristo então dirá Num suspiro em desabafo Num suspiro em desabafo Quanto esperei filhinho Pra envolvê-lo Pra envolvê-lo em meus braços Pra envolvê-lo em meus braços Vou levar você pra casa Pra uma festa de família Vamos celebrar Vamos celebrar a vida Cem mil anos cada dia Vou tornar as despedidas Em canções de reencontro Reinará Só alegria Só alegria Só alegria Nunca mais A dor Nunca mais Com a dor E o Pranto Pranto E o E o Legenda Adriana Zanotto